Fundos privados de pensão, o da Petrobras, Correios, Caixa, Banco do Brasil, e que são fundos muito poderosos, porque muitas vezes, em certo momento, a empresa entrava com dois reais e o funcionário com um, nessa proporção tal. Então, são fundos poderosos que fazem investimentos e tem envolvimento direto no mercado financeiro. Esses fundos, geralmente, foram controlados, em certo momento, por sindicalistas, por uma máfia sindical, sindicato de ladrões, aqueles lá do Elia Casar, mesma coisa. Eles ficaram muito ricos, esses sindicalistas, se aliaram com uma burguesia financeira, a burguesia do capital alheio, esses daí que pegam dinheiro do BNDES, de fundo de pensão, o seu próprio dinheiro que eles nunca investem, portanto, são piratas, são assaltantes do seu, do meu, do nosso dinheiro, que tomaram do BNDES, no caso, tomaram dos fundos dos funcionários tal. E nós falamos aqui inúmeras vezes, o projeto criminoso do poder, os seus tentáculos, chegavam nos fundos de pensão e ali são bilionários. Os estima-se, os desvios, alguns falam em prejuízos, melhor dizendo, de 5, 6, 7, 8, 9 bilhões. O Postales, que é o Correios, por exemplo, eu recebi várias correspondências de carteiros, aposentados, que recebiam 1.500, 1.600 e que agora estão obrigados a cada mês ter descontado 100, 200 reais para cumprir um prejuízo que ele não foi responsável. E outros, no caso da Petrobras, Caixa Banco do Brasil. A grande questão é quando é que isso vai ser apurado, ou seja, esses diretores desses fundos roubaram o dinheiro dos funcionários, roubaram, são ladrões. A grande questão, e esses ladrões são articulados com o projeto, com esse projeto criminoso de poder que nós estamos dando a Deus. Então, a questão é, a investigação tem até o fundo. Bateu em João Vacari Neto, natural, o tesourou do PT só pode estar envolvido. O Léo Pinheiro, o Léo Pinheiro é aquele que reformou o triplex, que tem as fotos do senhor Lula, etc. Agora, tem de ir até o fundo e concluir essa investigação bilionária desses ladrões do dinheiro dos trabalhadores.